E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando a respeito do martelete vazando graxa, soltando muita graxa. É normal o martelete estar vazando muita graxa assim, soltando muita graxa assim? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje e vamos estar falando a respeito de qual melhor graxa você vai estar utilizando e também vai fazer lubrificação. Caso você queira você mesmo fazer lubrificação no seu martelete e a forma como que você vai estar abrindo ele. Tem um macete aí, não é de qualquer forma que você abre, tá? Tem uma dica importante que você tem que seguir antes de abrir ele para que você não venha estragar o seu martelete. Então, continua com a gente aqui e vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, é o seguinte, é normal o martelete vaza graxa? Então, pessoal, a graxa quando ela é aquecida, ela vai acabar aí, vamos falar no popular, derretendo, né? Vai acabar derretendo e ela vai acabar ter que sair por algum canto. Se ela derreter, ela vai ter que sair por algum lugar. Existem alguns anéis de vedação que vai impedir que ela venha, que essa graxa aí, ela vai vir aí para a parte elétrica. E como a forma da gente utilizar é sempre em pé, ela vai sempre escorrer aí pela frente aí. Mas então, é normal ou não é? Sim. O que não é normal é a gente continuar utilizando o martelete por muito tempo, depois de ter vazado muita graxa. O porquê? Porque vai começar a criar atrito entre as engrenagens, entre as peças mecânicas aí dentro e você vai estar acabando aí, levando um grande prejuízo. Sendo que uma lubrificação aí já resolveria o problema. Quando ele vem de fábrica, ele demora um pouco para apresentar esse vazamento de graxa. Por quê? Porque vem uma graxa grafitada. O que graxa é? Essa é uma graxa que contém um grafite, para que as peças diminuiam o atrito entre elas, né? É uma graxa que tem um grafite, aquele grafite, tipo aquele grafite em pó que você utiliza aí, é aquele grafite mesmo ali que vem na graxa, certo? Ela vai derreter menos do que as outras graxas aí. Quando você leva uma manutenção, aí já é um pouco diferente. Você não sabe que tipo de graxa que foi utilizada ali, para tá fazendo a manutenção no seu martelete. Então, é só uma graxa de péssima qualidade, ela vai vazar mais ainda do que uma graxa que vem original de fábrica. Se você chegou até aqui e tá gostando do nosso vídeo, deixa aquele like, aquele joinha, nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no canal. E se você quiser, permanece conosco, se inscreve aqui no nosso canal, para que a gente possa junto aí, adquirir e compartilhar conhecimento a respeito de ferramentas elétricas e motores elétricos. Agora, nós vamos estar abrindo ele, né? Se você não queria apenas informação, mas também se interessou aí em lubrificar o seu martelete, nós vamos estar demonstrando aqui como é que você vai estar abrindo ele da forma correta, para você estar fazendo a lubrificação nele, beleza? Por que que eu tô com dois marteletes? Esse martelete aqui, ele já tá aberto. Ele já tá aberto. Então, eu tô com outro aqui que não foi aberto ainda, só para mim mostrar a você como é que você vai sacar o botão ali, ó. Porque essa é a dica que eu falei. Antes de abrir o martelete, você tem que sacar o botão dele. Tira o botão dele, porque senão vai dar problema na hora de você colocar, ou você pode estar quebrando esse botão aí, que custa em média aí de 50 a 80 reais, por causa do frete, dependendo de onde você mora. Então, é muito simples. Da mesma forma que você seleciona aí para furar, né? Ou para romper, certo? Você vai estar fazendo aí para tirar ele. Como? Você vai estar selecionando ele até o final aqui, ó. Até o final, onde não tem marcação nenhuma. E, após feito isso aí, você vai estar removendo ele, certo? Você vai até pegando aí um auxílio de chavezinha de fenda, ou até balançando ele mesmo aí, para retirar. Eu não vou retirar ele aqui agora, para economizar tempo, o vídeo fica muito longo. Mas é essa forma aqui que você retira, né? E para colocar? Para colocar da mesma forma. Você não vai colocar ele assim, nem na parte de furar, batendo e nem no martelete. Você vai colocar ele da mesma forma. Lembrando sempre que você pega uma chave de fenda, coloca aqui dentro, um pino vermelho, empurra ele e saca o botão, beleza? Feito isso aí, pessoal. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó, retirar uma arruelinha de pressão que tem aqui dentro. Retirou essa arruela de pressão, aqui, ó, você vai estar retirando essa proteção. Depois da proteção, você vai ter uma outra arruela aqui. Olha como ele já vazou bastante graça, tá vendo? Ele já está seca aqui. Vai estar retirando uma uma esfera que fica aqui, ó, que é responsável por segurar a broca. Se você não é inscrito, escreve. A gente está aí, pessoal, com uma série de ferramentas, tá? A série do martelete. Esse aqui é mais um vídeo da série a respeito de defeitos, principais defeitos do martelete. Vamos estar fazendo também os principais defeitos da lixadeira, furadeira. Então, se inscreve no nosso canal. Você está acompanhando o nosso trabalho aí. Você vai estar retirando aí essa outra arruela, vai estar retirando a mola e tem uma dica de ouro aqui, tá? Uma dica top pra você aí. Esse cilindro aqui, ó, eu deixei apenas um, mas eles vêm quatro. Como você vai estar retirando de uma forma mais fácil, pessoal? Você vai estar utilizando aí, ó, um imã. Você vai estar utilizando um imã pra puxar, ó, como ele já saiu lá, ó. E vai estar pegando com alicate. Nem todo mundo tem alicate de bico. É uma forma aí mais fácil pra você estar retirando aí, beleza? Feito isso aí, você vai forçar ele pra baixo com o dedão aqui, ó, e segurar na carcaça que ele vai sair. Prontinho, pessoal. Retiramos aí toda a proteção. Retiramos toda a proteção. Se você não quiser desmontar a parte elétrica, você pode estar passando um pincel com gasolina pra estar retirando aí toda a graxa velha, que isso aí pra mim já não é mais graxa, isso aqui já virou um óleo, certo? Nós estamos falando aqui, pra quem não tem muita noção, tá? Porque aqui a gente desmontaria tudo, lavaria tudo. Nós estamos falando aqui, caso você não tiver muita noção, não quer levar numa oficina. Você limpa ele com a gasolina, seca direitinho, passa aí uma graxa, qual é a melhor graxa? A graxa grafitada, certo? E você vai montar ele aí novamente. Mas é normal vazar a graxa? Sim. O que é normal, volta a repetir, é você trabalhar com ele aí seco, prejudicando aí as engrenagens do seu martelete, beleza? Pra montar novamente, é muito simples, você vai ter que colocar a proteção de novo. Você vai parafusar, nós deixamos aqui já sem parafuso, né? Lembrando sempre aí que tem que retirar o botão antes, não esqueça, tá? Não esqueça, você vai estar colocando aí o cilindro, os quatro, nós estamos colocando apenas um que é pra adiantar o vídeo. Você vai colocar os quatro cilindros, coloquei um, você coloca os quatro, você vai estar colocando novamente a mola depois de lavado, tá pessoal? Lavado, lubrificado direitinho, tá? Você vai colocar aqui, ó, essa outra arruela, essa arruela aqui ela tem um macete zinho também, ó, tá? Ela tem uma parte chata, essa parte chata dela aqui, ó, é a da esfera, você vai colocar ela, vai colocar depois dela a esfera, certo? Vai colocar a esferazinha aí, colocou a esfera, vai colocar a outra arruela mais grossa, a proteção e por fim o anel de pressão, tá? E não esquecendo também do bico, pessoal, esse martelite aqui ele tá, ele tá sem o bico aqui, ó, esse é um das principais causas aí, é pra tá dando solta de broca aí, tá? Tem o último vídeo que nós gravamos aí com relação a isso aí, beleza? É, nós estamos fazendo uma série, não esquece também aqui da pressão aqui, ó, colocar correta, aí ó, travou, colocar corretamente aí, beleza? Espero ter tirado a sua dúvida, pessoal, continua conosco, deixando aquele joinha, aquele like, incentiva bastante por estar novos vídeos no nosso canal, se quiser continuar com a gente, fazer parte dessa série aí de ferramentas elétricas, vamos estar demonstrando quais os principais defeitos aí de martelite, de furadeira e de lixadeira, se quiser continuar com a gente se inscrevendo aí no nosso canal, valeu, até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!